Ouro por assistir a live no Playstation, qual o sentido disso? Rapaz, eu não faço ideia, Rodore. De verdade, mano. Eu nem sabia que não ganhava, pra falar a verdade. Porque eu nunca assisti live pelo Playstation porque eu não tenho Playstation, mas... Tô sabendo de você agora. Vamos pegar os órgãos aqui. Uff, ainda bem que eu não alcanço. O que você coloca? Já voltamos se você está sozinho aí. Porque voltamos é o conteúdo. Já voltamos com o conteúdo. Já voltamos com a transmissão. Já voltamos... Até pra entender, né? E quem falou que eu estou sozinho? E os meus espíritos? Meus demônios interiores? E o cara, só porque eu não vejo, fala que eu estou sozinho. Tem uma equipe aqui, velho. Gorbad, ele veio com todo mundo. E o outro vem em marcha. Ok, se a gente ganhar essa aqui, velho. Sucesso. Se der pra ganhar essa aqui, de algum milagre... Vixe, campo aberto ainda. Tem seis órgãos grandão. Vamos ver o que a gente faz, né, velho? Ok, vamos primeiro deixar a guarnição de bucha. Arqueiros... Aqui atrás. Tá bom, né, velho? Obrigado, obrigado pelo susto aí. Tô aqui concentrado no bagulho. Obrigado pela rede aí, velho. Boa noite. Caralho, velho. É aqui que vai ter LED 48 horas? Talvez. Não sei se eu consegui essa informação aí, mas... Talvez. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Rumo... Rumo à nossa morte. Vamos morrer bonito. Agora, o barbado é forte pra caralho, né, velho? Como era se imaginar. Agora, todos os flechas do Gorbade, foda-se. Quero ele chegando aqui sem vida. Mas, não adiantou muita coisa, não. O que é que é que você está fazendo? Vixi, calma aí que eu já vejo quem deu... Follow só um segundo, velho. Eu tô numa situação bem dramática aqui. O que é que você está fazendo? Ainda não me ajuda. Não, tem que exportar sim, calma aí. Brave, obrigado pelo follow, deixa bem-vinda aí. Que isso. Já ativou o negócio dos shabits. Obrigado por assistir. Mas eu já ganhei da Batalha do Arca lá, então é um outro zero do zero, não vou fazer a Batalha do Arca Acontece, acontece Dois freestave de Orca, complicado, a ver que esse cara aqui é imortal Talvez num gargalinho assim que a gente pudesse maximizar o dano de flechas, aí seria bem brabo Mas, um pá aberto, dois stack de Orca não tem condições Vou acelerar já que já foi Não tem tempo nem de bater no primeiro exército, ainda tinha esse aqui Malditos Orques Se conseguir matar esse Big Boss já me ajuda, pelo menos esse Big Boss Que a gente fica sem um herói pra se preocupar e ele não ganha experiência E foi É, quase deu pra matar Tá de boa Ok, então temos que fazer o exército de mão de Nagashi, infelizmente Uma pena, uma pena Perder todo esse tempo aí Mas a gente monta rapidinho, não tem problema não Nem vou tentar montar em Zandrig, porque eles alcançam aqui um turno em Zandrig Como tá na faculdade? Ixi, mesmo de sempre Mesma bosta A convenção é Tuma perdida, conhecimento oculto Durante as escavações em uma das tumbas do Nosso Senhor Uma tragédia sucedeu Quanto mais cavávamos, mais areia cair pelas rachadoras Prendendo nossos trabalhadores e instalando novamente a câmara A perda de uns pobres coitados é motivo suficiente para redirecionar as escavações Mas devemos manter o foco nessa tumba e redobrar os esforços Cabe em outro lugar Cabe em outro lugar Já se alcance aqui, show Posso eliminar essa facção de vez Qual é o seu exército mais elite até agora? Esse aqui Hummm, agora sim Pergaminho da pedra Muitos magos se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas O ataque e pé, trio Aí sim, agora tem uma dona em área Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos dos seus líderes Se a gente conseguir lutar em Zandrig agora Vai dar bom Benção de Nagashi, a generação seria muito bom Mas vou pegar... Se bem que isso aqui vai bloquear todos os outros, né? Esse aqui aumenta a capacidade da... Da Druid Legion É, vou pegar esse aqui Assim que a Legião Terrível e seus soldados... Assim que a Legião Terrível tenha seus soldados além da conta Agora será a hora de deitar a areia até que seu mestre chame eles para a batalha mais uma vez Tá, então agora a gente pode recrutar mais esse aqui, perfeito É, é isso que eu queria Agora... Posso recrutar mais Guerreiro de Nerecara, né? Embora é meio inútil recrutar Guerreiro de Nerecara para mim nessa altura Quanto tempo você fica machucado? Quatro turnos Tá Inclusive eu posso montar quatro exércitos? Por que quatro exércitos? Vem você Vem você Ahn... vai recrutando aqui para mim Aí pode pegar... Carruagens Carruagens pode pegar no local Pelo global que pega... Arqueiro Aqui é o Raik A gente pode recrutar coisa aqui, né? Pode Mas eu vou então... Arqueiro, meus guerreiros Aí vem esse cara aqui que tá bem fraco, né? Faz o seguinte, emboscada aqui Vem outro cara aqui Se bem que a maior preocupação tá do outro lado, né velho Olha a pedra que vai ser exatamente assim Como funciona o sistema de recrutação dos Reis da Tumba? É... Tirando duas unidades básicas, que são os piqueiros e os soldados Todas as outras unidades tem um limite que você pode recrutar Porque você vê aqui esse dois dois, quatro de quatorze, sete de oito E você vai aumentando esse limite conforme você vai construindo as coisas Então, por exemplo Aqui em Cambry, essa construção Ela aumenta a capacidade de unidade de carruagem de arqueiro de esqueleto Que é essa aqui Em dois E a capacidade de carruagem de esqueleto normal em dois Então você vai aumentando conforme você vai construindo as coisas Valeu, Yuri, boa noite Até mais, valeu pela presença Uma vida Uma vida Tá, 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 tá Hum... Você tá recusando pelo local aqui, né Arqueiros Hum... Pega arqueiros Aí... Dá pra pegar mais arqueiros Vamos lá, butli Ah, tá bom assim O acrescimento aqui, que voltou pra nossa maior província Felizmente Tá, tô com um monte de gente recrutando Zandri vai cair, com certeza Acho muito difícil de conseguir chegar lá a tempo E esse cara aqui na verdade A gente tá recrutando as coisas também Já que eu... Não estou aí montando mais exército aqui, né Então volta pra cá Vamos recrutar aqui você Ahn... Dois arqueiros que você perdeu Na verdade... Pega o Hirdenry cara E pega um desse e um arqueiro A gente vai recuperando elas depois A gente vai recuperando elas depois A gente vai recuperando elas depois Que levou esfriando Um... Protege lá, a posidade tem quase seu nome, mas não dá, não tem exército, eu vou tentar chegar lá com o rei terrível, aí se a gente conseguir chegar lá a tempo, dá pra defender com ataque em área, mas eu duvido que a gente chegue lá a tempo, esse cara tá do lado já. Tem uma prensa militar aqui, não é desse cara. Eu poderia colocar aqui, meu level 3 né, aumentar um pouquinho nossa renda aí, ou sei lá, guardo pra Zand, level 3, aí é o calabrage que tinha um marco muito bom da vez né, aumentar a renda, e aqui tem ouro também, tá melhor esse daqui pra eu pegar o ouro então, vai ser mais útil, e aqui a gente coloca crescimento pra acelerar a parada, e coloca aqui no level 3, com o que sobrou. Beleza, é isso. Vamos lá né, por enquanto sobrevivendo. Aí você morreu. Agora eles são sempre na frente né, que aqui recupera mais rápido, nosso exército demora um pouquinho. Tentou portar uma aqui pra gente ficar bombardeando os cara. Inclusive vou deixar o portar uma no máximo de alcance dele. Pra acertar alguém. Então você tem escolhido a morte. E aí que tá show Aí arqueiros Todos juntos aqui Ainda tem alcance, tá show Vocês aqui O Shabit O Guarni Sun já é pra lá Da onde que a gente tem o Shabit? Da Guarni Sun Beleza Só escolhi o alvo Mete bronca A morte morreu porque já tá morto Exatamente Não dá pra morrer duas vezes Quer dizer, dá Mais ou menos É confuso Tem três carruais É brincadeira É brincadeira esses caras hein Vindo me encher o saco Pode virar um esqueleto aqui da frente Daqui a pouco o festival de flechas começa Inclusive vocês podem mirar aqui nessa carruagem Vai ajudar bastante a galera aí E aí brabo E aí brabo Seus chatos E aí 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 Se a gente matar essa galera aqui, a gente vira nos outros Vamos dar um debuff Ela derreteu aqui Vamos ver se a galera aqui, plow plow Vamos botar umas pedras ali, lotado de gente daquele lado Lá vem os Lushabits Lá vem os Lushabits Lá vem os Lushabits E aí Cadê os Lushabits E aí Lá vem os Lushabits E aí mais um debito aqui Vem Shabit, vem monstro Vem monstro, pode vir comigo monstro Vem monstro Vem monstro R organise Mais nem a verdade para brigar direitinho, vem a chance RAM os Team Em sua vida O inimigo morreu, muito bom. É isso ai time, vamos focar em matar os outros dedos porque o Xobit derrete Eu acho que o Xobit é mais fácil de tirar nele do que na carruagem O Xobit que diz a morte, matar eles! O Xobit é mais fácil! O Xobit é mais fácil! O Xobit é mais fácil de tirar nele do que na carruagem Não precisa pegar reposição. Pega vaso. Pelo menos sou meu exército inteiro. Deixa esse bagulho lá atrás e depois eu... Levo de volta. Doze esfirra é muito de madrugada. Eu duvido de você atacar a Camry, Gorbad. Duvido, duvido. Pô, esse cara quer paz comigo e tá fortíssima. Vou tirar a grana desse malco aí velho. Assim, ele vai declarar a guerra em mim já já. Quem que era? Era... Esse daqui. Acho que mil e oitocentos ele deve aceitar. Mil e oitocentos. Alto. Dois mil. Pronto, tanquei dois mil dos caras aí. Esse aqui ainda não vai querer. Esse aqui também não. Bem vindo pra cá, é terrível. Vamos tentar defender ali, né? Onde a gente tem vantagem. Você pode colocar reposição. Esse aqui não tá fácil. Lá cheia que tem guarnição. Quase nada, né? Vem pra cá. Tem um arqueólico que eu perdi. A gente vai demorar um pouco pra voltar ainda. Põe o golpe tumular aqui. Aquele cuja perseverança transcende a morte tem o poder de atacar de dentro da cova de forma devastadora. Falou, Nicholas. Boa noite. Falou pela presença, mano. Sabia que se todos os canguros do Austrália invadirem em Portugal, cada pessoa teria que lutar contra quatro deles? Aí fudeu, né velho? Isso aí é louco. Não dá pra brigar nem com um, velho. Como é que você briga com três? Quer dizer, com quatro? Aí fudeu. Bom, acho que é isso que dá pra fazer, velho. Aí eu vou atacar, ela chega no próximo turno e só ataca essas duas cidades aqui. Se eu conseguir tirar as duas, fechou, a gente destrói o arco e vou transformar ele em vassalo. Porque ele é servo de Nagashi, né? Então eu quero ele me ajudando. E rei da tumba de vassalo é maravilhoso porque eles também não vão pagar exército. Então eles são ótimos de ajudantes pra você. E não é como se eu ter ele de vassalo e a situação fosse piorar do jeito que já tá aqui, né? Tá bem ruim a situação. Então é só bora. Vamos passar o turno aqui. É capaz dele cercar a câmera e atrapalhar meu recrutamento no próximo turno. Se eles não atrapalhar, eu vou ter guarda da tumba. Mas acho que eles não vão atacar não porque a guarnição tá bem forte. Então é só bora. Ai que cara chato, que cara chato parceiro, que cara chato velho. Puta inconveniente meu. Ok, ok. Foda que cancela o global né velho. Cara, dá até pra bater nesse exército viu. E eu não queria esperar você trazer o outro não. Você quer colocar esse verdadeiro lich etéreo, não mais apenas uma aparição. Larenxell e seu desejo permanecem depois da morte e se torna muito mais poderoso. Então se a vida dele cair 10% ele vai se transformar em uma versão etérea dele quando a vida estiver baixa. Ok, ok. Aí vai dele se transformar quando ele morrer. Com a área fechada de emboscada... Mas o Org de Dubão tá full motivado aqui. Eu vou chutar esse cara aqui já velho. Aqui é pra não dar tempo deles trazer reforços. Não tá forte não. Pra essa guardição aqui eu consigo bater nele. Vamos lá. F... Reis da tumba não é muito amado por aí digamos né. Então... Todo mundo quer seu corpo. Reforços da superfície. Arcanthus chegaram mais reforços. Abenharia tivinha. O Exo. O Exo. Abenharia. O Exo. E o Exo. Eu não vou obter isso. Abenharia. Exo. Bum... Eu vou obter isso. Em uma das tuas. Eu vou obter isso. Eu vou obter isso. O Exo. Vamos acelerar aí, então vou entrar na formação Já estou vindo para cima para me ajudar? Perfeito Obrigado amigo, você é um amigo, perceba, é uma caveira gritante para você Pode tirar essa aqui mesmo, só atine alguém, que belo pôr-de-sol que estamos lutando Os do bom estão com a vendetta no coração, pior que nem é eles que estão atacando aqui É outro, o orc ele convidou essa bagaça, ele convidou só para me atazanar Já era para estar com o deserto inteiro se não tivesse que perder tempo com essa galera Só toma cuidado para não mandar os orcs, os escorpionos orcs grandão, que dá tudo certo Só toma cuidado para não mandar os orcs, os escorpionos orcs grandão, que dá tudo certo Corra por sua vida agora, orques. Não pouparei nenhum de vocês. Não pouparei nenhum de vocês, não pouparei nenhum de vocês. Não pouparei nenhum de vocês, não pouparei nenhum de vocês. Pouparei nenhum de vocês. A dança da arma deles é bem alta Esses vacilão aqui, stealth Vai morrer gente, coronel Todos vocês aqui, grupo 2, perseguem quem vocês conseguiram Ok, deixa eu abrir de dormir aí Não vai dar pra perseguir eles pra eu terminar de matar o Fullstack Mas, pelo menos a gente já machuca eles pra eles não pensarem em atacar a cidade de novo Enquanto a gente termina de montar os exércitos Tô fazendo um favorzão pros anões, daqui a pouco os anões tem que bater de volta lá Eu falo bastante Atazana é uma palavra de velha esquecida de meu vocabulário Justo Eu falo bastante Acho que não vai dar pra alcançar isso aqui não hein O escorpião tá fazendo uma dancinha aqui Tem um bicho prendendo ele Pega, 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 pega Jogou o cara pra saída Eu vou pegar aqui Acho que vou pegar vasos Só apareci por hoje porque resolvi boa parte dos problemas da faculdade Tranquilo né, melhor jeito de aparecer Quando você não tem pendência Melhor jeito Tá a carruagem Ahn Pode pegar mais um desse pra fechar Ah sabe que já tá recrutando um desses Ah não tá não, esse é o quarto Então beleza O outro carinha acho que tá machucado ainda né, infelizmente Só checar aqui É, ele ainda tá dois turnos fora, mão de Nagashi Tranquilo, tranquilo Vem aqui pra lá Vem aqui pra lá cheque Como isso é meia meio Ai jogo como isso é meia meio, me explica por favor Será que tem espaço pra voltar? E recrutar mais? Aparentemente Não que ele vai voltar pra cá né Ai 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 Eu nem sei se tem exerdeiro aqui perto também né Ai ai ai, eu nem sei se tem exerdeiro aqui perto também né E idans move Eu vou expor um pixel não vou conseguir recrutar ele Que merda hein Que merda hein Esse cara monta o exército full né Fazer o que Atend your king, slaves Atend your king, slaves Atend your king, slaves O realm of souls Você convidou o cara pra brigar comigo Você não quer brigar com eles não? É nem oferecendo pra brigar com a Breton Então beleza Sei lá né Vai que ele aceita Aqui em um turno a gente recruta tudo que a gente precisa ai De global Que é o que demora mais né Os guardas da tumba aqui Um monte na gacha vai ficar feliz Porque eu acho que a gente tá montando pra ele E eu agora com o rei terrível eu acho que eu vou Full nos orcs Vou só trazer esse cara aqui junto comigo né Pra trazer essas unidades pra mim Mas a gente vai full em cima dos orcs Sem medo de ser feliz Só bora Atend your king, slaves De construção Poderia melhorar esse aqui Aumentar um pouquinho ainda Em 150 né Hummm Reproduzir mais recursos também E dar mais crescimento pra região É Esse exército dele tá bem fraco também né Vejo a hora de conseguir lá bater nele Enfim Passo o turno Próximo turno a gente recupera a Gorgazan eu acho E acho que termina de matar esse cara aqui Como que eu tô recrutando Vamos lá Os três últimos defensores nem deram a cara Mas eles estão bem longe daqui, eles ficam bem na direita do deserto, no Impérios Mortais Tem que passar as montanhas ali e depois você chega nele Então tem muita gente no caminho Esse pirata patrulha não faz sentido nenhum Patrulha na nossa costa Esse selvagem, como se eu não precisasse mais de orcs Tá faltando orcs na minha região mesmo, tô precisando de mais É o seu fim, Gorbad Espera aí que a gente já luta Como eu falo, tudo que eu preciso pra ficar feliz é estar no meio de uma briga desenfreada Vamos pegar mais arqueiros Mais piqueiros Submite ao seu reino Aqui dá pra gente pegar uns lobos Mais uma carne e sal Vem então Vem até aqui Ele deve estar recrutando em outra cidade lá, então de boa a gente ficar aqui mais um tempinho Vamos pegar 3 desse Mas faltaria aí né Falta ainda um tempo pra liberar aqui, 6 turnos pra liberar os regimentos que eu tava usando Minha dynastia reivindica Minha dynastia reivindica Para o templo E aí porte, beleza? Estamos jogando de reis da tumba Barra vampiros né Porque a gente segue na gacha aqui com esse reis da tumba Vamos lá Gorbad Você tá level 10, eu tô level 13 Vamos fazer uma trocação justa de poada aí Beleza Beleza Mais entus de magia Beleza Mais entus de magia Ok Vocês lanceram as Linha de frente né Padrão Arqueiras aqui Rei terrível fica aqui na frente Você aqui na frente também Ainda não consegui ver essa forma de fantasma, mas agora é só você perder até 10% da vida Aí eu quero ver o que acontece Mira nos grandão O que aconteceu? Fica longe que poder invocar os esqueletos né Eu venho Se não acontece isso O que você diz? Pegue a terra! Obeia! Move! Grande knights! Mandar! Sem medo de ser feliz Só vai gente, porrada franca e violenta em cima dos orcos, vê que eles gostam E depois a gente vê o que faz Arqueiros, vocês vão poder pegar os arqueiros deles, obviamente Morbis, Virata Vem para mim Perceba 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 Vem para cá Perceba Vem para cá Perceba 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 Vamos jogar um debuff Aqui Sucesso A cidade está caindo bastante, tenta dar uma recuada aqui Pelo menos Tenta chegar ali no Vorabody Se ele morrer acaba mais rápido Vocês podem usar o arqueiro deles aqui Mas como é que esses cara não desistiram ainda, Perceba Deixa os cara de arma grande bater neles aí, e sai fora Vejo 10 caras aqui, os arqueiros Chegamos no corbado? Chegamos, beleza Daí pra frente só distribuir porrada Conseguimos? Fantasma para todo lado, amigão, socorre Meu, vai ser feito Eu me ferro, rápido Reflexo para os golpes Eu vou obedecer você. Eu vou obedecer você. Toma você no chão aí, passando vergonha Dá vontade de te reanimar, mas eu não consigo Se der, se reanimar, vai Imagina você luta com um orc sinistro e reanima ele pra lutar com você Poxa, ele é foda Mas, né, um sonho distante Ok, vamos ocupar É nosso, de novo Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar ao usuário a chance de uma segunda vida Mas suas perfis perfeitas sofrerão uma fratura em consequência Audaz, esse divino não é covarde Comprece fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de vestido mais 5% E durante mais 5 Perfeito Vamos colocar agora a hora terrível Seu nome de rei terrível foi dado devido a uma poderosa hora que cercava ele todos os tempos Apenas os mais fortes, os seres mais fortes conseguiriam encará-lo Sem sentir seu corpo fisicamente tremendo ou sentir pânico Muitos ficavam congelados em medo ou corriam de imediato A habilidade a hora terrível Que é aquela habilidade ali embaixo Uma hora constante que tira 28 liderança Liderança mais 7 Armadura mais 9 pra unidades melee de infantaria Mais 9 de defesa corpo a corpo pra infantaria melee Defesa corpo a corpo mais 5 pra guarda da tumba Força de arma mais 5% para o shabits e o shabits de arco superior Perfeito Essa hora de liderança aí vai quebrar muita gente Dizem que tá assistindo algum anem de 2021 Pior que não, hein, porte Eu pego pra ver uns anem, velho Nem sei o que é, tô só assistindo, tá ligado? Mas eu tô pra começar de ver aí a nova temporada de Nanatsu no Taizai, né Que tá lançando esse ano aí Pra ver mais vergonha de animação Embora eu adore o anime por causa do Scanor Que eu só assisto por causa dele Já tá tendo falha de animação de novo, né, velho Mas, né A gente segue a vida Hum, eles tem Grunt Ming lá em cima também Quantos pilotos vocês estão agora? Oito É, vocês tinham seis quando eu ouvi vocês pela primeira vez Acho que tá de boa Espero que o Dubon esteja indo pra cima da Bretonnia e morra Um pouco esses anões também vão vir de graça, fica vendo Só aguarde Esse Scanor é muito bom, bicho Assim, eu assisto porque eu me divirto com ele Eu sei que a animação caiu bastante Desde a segunda temporada Mas eu me divirto ainda por causa dele Então, tudo certo O importante é que a gente tá se divertindo, né Querendo ou não Vamos lá Passar o turno aqui Mais um exército full aí de guerreirinho esqueleto Mais um exército full aí de guerreirinho esqueleto Também, se eu tivesse pego essa ideia eu tinha perdido o meu aqui em cima Ainda bem que eu recuei Prefiro ver... acho que é Bleach É Bleach eu assisti bastante, velho Eu assisti até o momento que eu falei Beleza, esse é o final pra mim Não aceito nada depois disso porque não tem sentido continuar Foi aí que eu parei de ver Bleach Se você assistiu tudo até onde mais ou menos eu estou falando Você deve saber do que eu estou falando Porque eu não quero dar spoiler pra quem for ver depois ainda Mas é isso É igual Naruto, mano Naruto pra mim acabou ali no arco do Pain E... ok, eu gosto daquele final ali E aceitei, velho Eu até assisti a Guerra Ninja Mas eu tava achando legal, velho Ok... 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 Vamos indo pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nossa amiguinha não voltou ainda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Legions crescem Legions crescem Legions crescem Eu serve No reportediro No rei No rei Hemm Mãe É o Piqueiro, né? Piqueiro a gente... Não tá com nenhum Nenhum Calabad Queria colocar o seu level 3 pra gente construir logo o seu Marco Mas não tem crescimento Para tal Melhor esse aqui então O Cameron já está indo para o level 3, né? Dá para liberar a guarda-tomba e catapulta Depois Tá, daqui 8 turnos só pegar 8 porta-almas, né? E 11 turnos Para pegar um novo exército Tranquilo, dá para fazer alguma coisa Interessante aqui de armadura? Acho que não Porque a gente só tem o mesmo recurso, né? Tem que pegar mais recurso ainda Estou indo rumo a Galbaraz ali Para o resto da cidade desses orcs e nada me para Provavelmente eu vou arrastar mais ganha no caminho Provavelmente ele vai convidar esses orcs aí do Feroz Catar Para brigar comigo, que chega de ordem Esses mortos no trans, o crescimento é uma porra É, bicho, difícil Ah, eu também achava legal o Aizen e o Port Inclusive eu parei de ver depois que o Aizen Que o Aizen perde, né? Porque para mim ali, depois que encerra o arco ali do Aizen de vilão É, para mim é o final perfeito Não sei porque quiserem continuar, né? Obviamente eu sei, dinheiro, mas Acho besteira Bom, beleza, vamos lá se defender desses caras aqui Acredito que a gente consiga bater de boa Ele não tem mobilidade, a gente tem duas carruagens E o Aizen dele está bem machucado já Tá, vamos colocar esse aqui Aqui, aqui Ok Opa, fica aí mesmo Guerreiros, né, cara Laterais O resto do cara pela metade do jogo fala Balanceada É, bicho Essa é a minha vida, né? A gente chegou a dar uma olhada nesse cara de perto Na batalha, acho que não, né? Porque ele só caiu em desgraça, então olha aí o modelo dele, que coisa linda Que coisa linda Olha a espada dele aí Essa bagaça aqui É muito legal, o que eu falei, né? Imagina isso aqui com as costelas abertas Servindo de... Como se fosse uma clava, tá ligado? Só que a ponta da clava são as costelas abertas do esqueleto Seria foda Mas legal de qualquer forma Assustador Eu vou arquear aqui, hein? Osa, tensa me Pega essa galera aqui Só uma parada porquinha, velho Só dá um tropeão, vambora E ai... Não tem nada Não tem nada Seu Goblin eu inditei... Que sinistro Sai dai, vamos pegar arqueiro Temos que eu estaria cuidando. Venha para cá. Venha para cá. Vamos ficar... Tem que ver que morreu do lado? Stab down! Me dê! Eu vou salvar as Orcs! Vamos salvar as Orcs! Nós estamos! Vá lá, garoto! Vá lá! Só tem os... Lá de um tinhoso aqui, né? Sendo abaláveis! Os que se filtram nas unidades! Vá lá, carruagem! Agora a gente tá abalável! Aí só tem dois... Rapazes... Vai nesse grandão aqui! Arqueiro... Pega esses daqui! Esse aqui primeiro que é... Caminho! Se bem que tá perto da linha já, hein? Vai nos grandão! Os Arqueiros é de boa! Vamos lá! Aí pode ir pra esse cara aqui... Tô! Tô! Tô... Tô... Tô! Tô! A CIDADE NO BRASIL